Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E atenção na hora do preparo. De acordo com o pesquisador, para manter as propriedades do mate, a água deve ser quente, mas não pode ferver. Depois é só deixar o chá na infusão e tampar por alguns minutos. Se você possa tomar duas ou três doses por dia, com certeza a erva mate é comprovadamente também um diurético, então com isso auxilia também no sistema circulatório. A dona desta rede de lojas especializada em erva mate dá outra dica. Ele pode ser gelado também, ou você adiciona alguns cubos de gelo, ou você pode ser batido com limão, com qualquer fruta natural que fica muito saboroso. Muito bem, agora só não adianta tomar aí três xícaras de chá por dia e encher a xícara de açúcar, né? Não, definitivamente não adianta, não vai dar em nada, né? A gente também não pode esquecer que quem tem algum problema com cafeína tem que tomar cuidado, né? Tem uma outra dica legal. Ela mostra que as propriedades do mate são as mesmas do chá verde e como o mate é produzido aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de pagar menos.